Olha só, a Honda acaba de lançar a versão 2022 do seu scooter Elite 125, que é o menor scooter da marca e ele é líder no segmento de 125 cm³, concorrendo basicamente, pelo menos aqui no Sudeste, com o Yamaha Neo 125 também, ele tem 72% desse nicho de mercado dos scooter 125, o que é bastante marcando a liderança da Honda aí nesse segmento. Na versão 2022, eu já vou te avisando, ele não tem mudança técnica, chassi, motor, suspensões e freios continuam absolutamente idênticos, o que ele mudou? Ele traz uma nova cor, uma cor cinza prateada, cinza metálico e nas versões branca e vermelho perolizado, ele ganhou uma parte maior em preto, toda a parte inferior ali da lateral do assoalho que é plano, toda essa parte ficou em preto, assim como a parte frontal, o farol ali entre os dois faróis no meio do escudo ali tornou-se da cor preta, o que dá uma cara diferenciada e uma cara sóbria, uma cara mais elegante para o scooter Elite 125 da Honda. De resto, ele continua com o farol de LED na frente, aqueles faróis grandes, bem agatados, com aquela cara de gato, de mulher gato, é bem legal, quando os faróis são em LED, o painel de instrumentos é em LCD, ele tem um ótimo porta-objetos no escudo, tem gancho para sacolinha, aquele gancho é bem prático, isso é ótimo em scooters que tem o assoalho plano, como é o caso desse aí, que são os preferidos do público europeu, mas curiosamente não são os preferidos do público brasileiro, mas na Europa todo mundo prefere o assoalho plano, porque permite levar alguma coisa ali nesse gancho entre as pernas ali, dá para levar a mochila, sacola, é mais fácil do que botar embaixo do banco, mas embaixo do banco também tem um bom espaço, cabe um capacete aberto, cabe até um capacete fechado se não for dos grandes, e com abertura pela chave de ignição direto girando a chave, o assento é baixinho, 77 cm do solo, é bem fácil, serve para qualquer pessoa, esses scooters de 125 são muito usados para iniciantes, ou por meninas, por moças, é um scooter mais leve, e com menos velocidade, menos aceleração, um consumo excepcional, esses scooters fazem até, sei lá, 40 km por litro, até passam disso se você dirigir muito na maciota, e ele tem uma potência esse motor refrigerado a ar, forçado, é refrigerado a ar, mas ele tem uma ventoinha elétrica que fica tocando o ar para as aletas do motor e para refrigerá-lo, até porque ele fica escondidinho ali, debaixo do assento, na frente da roda traseira, ele tem 9,34 cavalos e o torque máximo de 1,05 kgf, é legal, dá para subir, ladeira, até com garupa, vai bem. A roda dianteira é de 12 polegadas e a roda traseira é de 10 polegadas, são rodinhas pequenas, sofrem um pouquinho se você entrar num buracão daqueles bem fortes. Muito bem, disco na frente e tambor atrás com sistema combinado, isso você já conhece. Muito bem, foi só uma apresentação, espero que você tenha gostado dessa nossa apresentação de versão 2022, filia-se ao nosso canal e acione o sininho de notificações para daí a gente levar esse papo legal sobre moto toda semana, valeu?